E essa jaqueta que inventaram pras pessoas menos afortunadas, vamos dizer, no músculo, nas pessoas magrinhas, ou seja, essa jaqueta vai deixar você se sentir um pouco mais melhor, ou seja, pelo menos pras fotos, né? Porque na vida real dá pra perceber que é fake. Hoje em dia tem muitas pessoas que tem essa cachorrinha, gente, você teria coragem de passar a chapinha no seu cachorro? Eu acho que não faz mal com o pelo dedo, não. Será que pode fazer sempre chapinha? Eu fico encantada, gente, com essas casinhas, essas coisas de miniatura, cara, dá até vontade de fazer as coisinhas lá também. Mas se eu tivesse na casinha, ela tava fazendo um bolo colorido ali. Aí eu queria até pra poder fazer também. Olha lá, o bolo vai crescer de verdade, gente. Botou o bolo no forno de verdade, olha o bolo assado. Agora vai rechear esse bolo. Ai, que lindo, eu quero ver o resultado final desse bolo, gente. Ai, que vontade de comer o bolo. Nossa senhora, eu queria visitar essa pessoa que tem essas coisinhas pra poder comer as coisas e tal, né? Só o básico, amiga. Me chama que eu vou. O cara rodou piano de casa, minha gente, já pensou uma coisa dessas. Na casa dele não pode ter móvel nenhum, né? Ou uma sala especificamente pra poder fazer isso. Mas o que me deixou intrigada nesse vídeo foi que o cachorro apareceu do nada ali. Será que ele...